Vitor, cai no dinheiro ali ó, tem umas marcação de dinheiro, vai na Qtrain. Rapaz, vai ter tanto cara ali. Eu vou, cheio de dinheiro no chão, que viagem. Ele vai errar. Meu Deus, Vitor. Meu Jesus é maior, velho. Como é que joga? Nível... Eu fui o que pudo, eu cheguei lá, tinha um cara, o que que eu posso fazer? Não, tinha um cara não, tinha um helicóptero, o tamanho do mundo. Deu pra ver não, pô. É triste. Eu acho que esse óculos dele aí é só fake. Vai tomar no cu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.